Meu nome é Gilson Cravo, então em nome da Calatec quero agradecer desde já o tempo de vocês e hoje o conhecimento bem bacana, que é bem prática, é sobre fuso de esferas. Muitas vezes nós recebemos o fuso de esferas, o técnico da sua fábrica recebe fuso de esferas e é muito comum, mais comum que a gente imagina terem problemas na instalação. Então é um webinar hoje que tem o propósito de fazer com que a gente tenha um entendimento melhor, como a gente pode instalar esse produto, enfim, para que a gente possa realmente obter a máxima performance que o fuso de esferas tem para a gente. Então apresentando hoje quem vai fazer esse webinar conosco é o Sérgio Araújo. Sérgio, seja bem-vindo, agora é contigo. Bom, boa tarde pessoal, também sou da Calatec, né? Sérgio, estou aqui na Calatec há 30 anos, estou no mercado há 45 anos, trabalho com a parte mecânica, né? E eu vou agora conversar com vocês um pouquinho sobre fuso. Bom, a agenda desse webinar é o seguinte, primeiro nós vamos mostrar um pouquinho a estrutura da Calatec, aí como o Edilson falou anteriormente, recebi o fuso, como montar, tipos de mancares, cuidados que se tem que tomar com a usinagem, o alinhamento do fuso e dicas, lubrificação e depois acendemos às considerações finais. Olha, esta é a localização que nós estamos lá um ano aqui, fica no trevo principal aqui de Campinas, né? Vocês chegando a Campinas, logo que vocês estiverem entrando no trevo, vocês já vão enxergar a placa com a localização da Calatec. Aqui nós temos os quadros, né? Aqui o primeiro quadro é a nossa matriz aqui em Campinas, né? O que vocês vão enxergar quando estiver chegando em Campinas, vocês vão enxergar o nome da Calatec, então vocês vão ver a localização. Aqui a parte nossa de movimentação do estoque, né? A gente tem uma movimentação muito grande, tem muito material chegando e saindo, porque a nossa linha é bastante extensa, né? Atinge toda a área de automação. Aqui a nossa estrutura em Joinville, Santa Catarina. E aqui a nossa estrutura em São Paulo, aonde fica o Edilson, o Edilson que está comandando o nosso seminário. Nós temos também uma estrutura, um ponto fixo em Minas, né? Em Belo Horizonte. Nós temos uma pessoa lá que atende o pessoal diretamente lá em Minas Gerais. Aqui a nossa área de armazenamento, né? A gente tem a área de armazenamento. A gente tem uma estrutura que, no máximo 24 horas, a gente executa os cortes nos fusos e guias para entrega, né? Executa o corte e ele fica pronto já para ser emitida a nota, para ser retirada aqui na nossa fábrica. A usinagem, a gente promete, as usinagens menos complexas, né? Que são as usinagens comuns, a gente faz em 30 dias. As usinagens de fusos mais complexas, a gente demoraria um pouco mais. Aí, de repente, 3 dias é a usinagem dos fusos comuns, né? Bom, pessoal, aqui agora o nosso encarregado, um dos nossos encarregados, o Edmar. Vamos passar um filminho. Ele vai falar como recebi o fuso e a castanha na mão. Como nós vamos fazer para montar. Vou passar o filminhozinho. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu sou o Edmar da equipe de manutenção da Galatec e hoje eu estou aqui para demonstrar para vocês a montagem de um fuso esférico, tá? Como se monta uma castanha no fuso esférico já com usinagem. A primeira demonstração nossa vai ser quando a parte interna do tubete se encaixa na usinagem do fuso. Não teria problema nenhum na montagem. E também iremos demonstrar quando a usinagem do tubete não passa na usinagem do fuso. Tá bom? A gente vai mostrar para vocês aí que é um processo bem simples de se fazer. Para montar a castanha no fuso, vocês vão receber a castanha assim, do jeito que está com a fita régua, tá? Presa. Não remova o tubete de forma alguma da castanha, porque a castanha pode nos perder as esferas. Mas, com um alicate de corte ou uma simples lâmina, a gente faz a remoção da fita régua. Vou cortar para vocês verem. Pessoal, observe. Segure o tubete para ele não cair, tá? Uma vez cortado a fita, tire a fita, né? Ó, prenda bem o tubete, tá? A gente vai observar que o tubete vai passar na usinagem do fuso. Passou. É como se fosse uma porca de parafuso, pessoal. Apoia, deixa a castanha encostar e gira. Esse aí, pessoal, é um processo bem simples, tá bom? De usinagem aí, onde o tubete passa na usinagem do fuso. Para poder desmontar, a gente faz o mesmo processo. Entendeu, pessoal? Só para reforçar. Está montado de novo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou demonstrar quando o tubete não passa na usinagem do fuso. Agora, pessoal, vou demonstrar para vocês quando o tubete não passa na ponta da usinagem. Vou pegar uma castanha aqui e dar uma montada. Mas, para isso, eu vou precisar de uma fita crepe. Bem simples, tá? O processo. E o plaquímico, para a gente estar conferindo os dois diâmetros. O interno aqui da usinagem e o externo do tubete, para a gente fazer essa transferência. Vou pegar a castanha. É o mesmo processo, tá? Vou deixar ela separadinha aqui. Com a fita, eu vou destacar ela um pedaço. E colocar de forma uniforme na usinagem, até chegar no diâmetro externo do tubete. Pessoal, só se atentando que essa fita, ao ser colocada, ela tem que ser uniforme, tá? Por quê? Porque ela pode ter saliências aqui e, com isso, enroscar as esferas na hora do processo de montagem. Vou dar um exemplo para vocês. Ela não pode ser assim, tá vendo? Por quê? Porque é aqui na hora que a gente faz a transferência do tubete aqui para a fita. As esferas vão se enroscar e acaba tirando as esferas do reciculador e caindo na zona morta da castanha. Então, a gente tem que ter uniforme, tem que ser uniforme, tá? Aperta bem, só para a gente conferir. Uma vez feito, passado a fita, confere com o paquinho para o diâmetro, confere o diâmetro externo do tubete. Vamos lá, removendo novamente, para a gente ter acesso à castanha para montar. Encostou, segurou, repare que o mesmo diâmetro do tubete e da fita a ser usinada, que está usinada com a usinagem aqui na onde não passava o tubete. Soltamos a castanha, giramos e fazemos essa transferência. O processo mais simples aí que a gente utiliza para poder montar o fuso esferico quando a usinagem passava o tubete. Na sua sala, no mesmo prato. É, pessoal, é basicamente isso. A gente já vai mostrar para vocês aí. Bom, pessoal, vocês viram esse filmezinho? Esse filmezinho fala numa montagem bem simples, num fuso pequeno. O fuso é pequeno, então é fácil de manusear. Então, você tem fusos maiores, você tem castanhas que você vai ter que montar em posições menos confortáveis. Então, o que acontece é o seguinte, a pessoa vai montar e ela não consegue a posição certa, não consegue segurar o tubete na posição, ela escapa, então caem as esferas ou vão para a zona morta do fuso. Então, quando acontece isso, a coisa fica mais complicada. Então, nós temos aqui com a gente que os fusos maiores, a gente, o seu cliente, a gente avisa o cliente e ele pode solicitar que a gente mande a castanha montada para ele. A gente já manda a castanha montada. E quando acontece de você ou derrubar as esferas no chão, nunca você vai achar todas as esferas, vai montar uma, tem que ser montada uma por uma. Na verdade, não é complicado montar, mas a pessoa vai adquirindo uma certa prática de montar. Então, as pessoas que não têm muita prática vai montar e acaba não montando perfeitamente e isso atrapalha o funcionamento do fuso. É isso aí, mais ou menos, pessoal. Olha, aqui nós temos os tipos de mancais, né? Os tipos de mancais. Aqui nós temos o primeiro, é o mancal fixo, que a gente chama. É o mancal que praticamente ele é responsável pela carga no sentido axial do fuso, a carga que ele vai receber. Ele tem os rolamentos aqui, são rolamentos de contato angular, então ele segura a carga. E esse segundo aqui é o mancal que é somente um mancal de apoio. Ele é usado com um rolamento fixo, com uma carreira de esferas. E esse mancal, se vocês verem, você fixa a parte externa do rolamento, aqui você vê no mancal, ela não tem fixação nenhuma. Então, o que acontece? Qualquer variação, qualquer dilatação ou qualquer variação na montagem, ele absorve. E o outro lado fica bem fixo. É isso. É, na verdade é o seguinte, né? Quando você vai montar esses dois, você monta normalmente o mancal. O mancal que a gente chama fixo, que seria esse daqui, o mancal fixo, e o mancal de apoio, que a gente chama, né? Então, normalmente, quando você vai montar, você procura montar ele na posição... Então, você procura montar o mancal fixo do lado que vai receber a maior carga. E o mancal solto é o mancal solto do outro lado. Casos que você tenha cargas muito grandes nos dois sentidos, você acaba montando com dois mancais fixos. Não pode ser com fusos com comprimentos muito grandes, que aí você tem que, na hora de absorver a dilatação, o fuso verga e pode atrapalhar. Então, esse tipo de mancal, você tem que usar muito e tomar bastante cuidado, fixar sempre ele na parte superior, quando você estiver em aplicações verticais. Porque na aplicação vertical, você monta ele sempre na parte superior, porque quando ele recebe a carga, ele tende a tracionar o fuso. Então, ele evita que o fuso tenha tendência de flambar. Aí, se o fuso flamba, o que acontece? Ele é como se ele estivesse desalinhado. E aí, ele estraga o fuso, dá o desgaste rápido nas esferas, pode até quebrar a castanha e o fuso em si. Aqui, nós temos os cuidados com a usinagem. Na verdade, é assim, esse primeiro que a gente fala a usinagem do lado BK, esse primeiro ele tem o apoio para os rolamentos, os dois rolamentos aqui, os dois rolamentos de contato angular e a rosca para fixação dos rolamentos. E essa é a ponta de acionamento. Esse outro lado é para fixar, para colocar o mancal de apoio. Aí, ele tem um espaço aqui que seria o diâmetro A, onde coloca o rolamento. E aí, o rasgo G é onde é colocado um anel elástico para prender o rolamento. Normalmente, você pode usar roscas também, né? Você pode usar a rosca também, ao invés de usar o anel elástico. Mas o anel elástico suple muito bem. Em alguns casos, em que você vai inverter a posição, você vai colocar o lado do mancal fixo para cima. E, às vezes, o acionamento fica para baixo. Então, o que a gente faz? Essa ponta aqui, com o diâmetro B, você elimina nessa ponta aqui e usina ela nessa ponta aqui do lado BF. Aí, você pode acionar pelo lado BF. São, às vezes, parece meio... Eu mesmo sou meio enrolado para falar, né? Eu reconheço isso. Então, quando vocês tiverem dúvidas, assim, façam as perguntas. Bom, aqui tem mais o... Vou apresentar mais um outro filmezinho, que esse eu mesmo fiz. Sérgio, antes de você passar o vídeo, eu tenho uma pergunta aqui que eu acho que é pertinente nesse momento da usinagem. Vou fazer, então. Pode ser? Pode ser. Pergunta do Marcelo. Ele pergunta o seguinte. Qual o desvio admitido na concentricidade dos mancais? Na concentricidade? Olha, a gente procura... Na verdade, é o seguinte, depende do tamanho do fuso também. Mas a concentricidade, estando dentro de 2 a 5 centésimos, ela é admissível. Nos menores, você tem que manter, nos fúzios menores, tem que manter uma concentricidade menor. De 2 centésimos. E vai de 2 a 5 centésimos, vamos dizer assim. Ok? Posso continuar? Bom, como eu estava falando, a gente vai apresentar o de alinhamento, né? O alinhamento, aqui nós estamos apresentando, eu estou apresentando o alinhamento com uma mesa simples, né? Normalmente, para montagens mais complexas, aí vocês podem fazer o contato com a gente, a gente passa informação, auxilia. Após vocês terem visto, o pequeno vídeo da montagem da castanha do fuso, agora eu vou mostrar a montagem, a montagem do fuso na mesa ou na máquina em si. O fuso no fuso no fuso, o fuso no fuso, o fuso no fuso, e as vias no fuso, você vai pegar a mesa que desolta, ou desistir o alojamento do catapô, alojamento. Você vê que após o defeito do alinhamento, o fuso, eu sinto uma castanha na mesa, e vou me indicar com sensibilidade do operador, do operador, para ele ver como fica, como para evitar o fuso. Eu começo desolgando a mesa, através do movimento, o movimento da tarota sobre o fuso, vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Eu estou girando e a mesa está desolgando, a mesa está desolgando, a gente sente a suoridade na própria mão, e você vê que eu estou com a palma da mão, que se eu pego com a mão fechada, eu consigo fazer mais força. Então, eu estou fazendo com a palma da mão, estou tendo muito suave. Eu vou deslocar, vou deslocar de uma necessidade até a outra, e vejo, sim, o fuso que eu faço é o mesmo, com os dois centímetros. Nesse, 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 que está suado, a mesa está pronta para trabalhar. Você vê, tem casos de máquinas que eu não consigo, máquinas muito pesadas, fuso muito grande, muito forte, eu não tenho como fazer esse teste com a minha mão. Então, o que que você vai verificar? Você vai verificar através do motor, da corrente do motor. Às vezes, você sente que o motor está deslocando, você está monitorando a corrente, o motor, e você vê que o motor está, o motor está, uma certa corrente X. Aí, quando ele chega na extremidade, ele começa a aumentar a corrente, na outra extremidade, na outra extremidade, no meio, ela alivia. Alivia no meio, por quê? Porque no meio, o fuso serve, o fuso serve, então ele alivia no meio. Nessas extremidades, você vai encontrar a aumentagem na interágio. Nesse caso, você tem que melhorar o alinhamento. O alinhamento tem que se melhorar. Então, sozinho. É uma aplicação muito pequena, e dá para mostrar. Em aplicações mais complexas, a gente também está à disposição, que ela pode ficar à disposição do pessoal, para que chame a gente, para dar alguma ajuda, se não tem problema, ou através do telefone, a gente dá algumas explicações, dependendo da aplicação. Então, pessoal, simplesmente, deixa eu terminar isso. Bom, pessoal, vocês assistiram esse vídeo, eu fiz dois vídeos, e eu tinha que passar o primeiro ou o outro, mas não tem problema pela sequência. Então, eu vou voltar e passar o primeiro vídeo também. Ué, cadê o primeiro vídeo? Esse aqui? Após vocês terem visto o pequeno vídeo da montagem da castanha, o fuso, agora eu vou mostrar a montagem, a montagem do avião do fuso, na mesa ou na margem do centro. Se você quiser, com o fuso montado, com o fuso montado, e as vias montadas, você vai pegar a mesa que se volta, onde existe o alojamento, o alojamento das três, esse alojamento, esse alojamento, que vai receber a castanha. Então, para a gente verificar o alojamento, a gente coloca a castanha, primeiro na metade do alojamento. Aí você coloca, pega a mesa nova, e coloca em avança, sobre a castanha. E você vê que o encaixe tem que dar suave. O encaixe suave, tem que colocar o suave no meio. ocorrendo suave no meio, e você fala, o fio custa com o alojamento bom. Você vai repetir isso nas extremidades. Eu levei a castanha até a extremidade da mesa, e agora eu vou avançar, com o carmo de óleo, sobre a castanha novamente. Verifico que entrou suave. Se ela entrou suave, o... Pessoal... Deixa eu ver aqui. Você vê que após o defeito... Pera, pera, pera. Eu acho que você... Eu fico a castanha... Como é que eu vou avançar aqui? Eu vou verificar... Ô Sérgio, os dois veros já passamos, a gente... Não dá para voltar mais. Ah, não tá. Aqui. Aqui. Agora volta aqui, né? Você quer voltar? Pessoal, é o seguinte, eu tentei parar o vídeo nesse ponto, para falar para vocês, e no fim não deu. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, na verdade, quando a castanha, ela está... O fuso está desalinhado, então você vê aqui, o fuso está desalinhado, então talvez você tenha que fazer, tem que fazer algum deslocamento deslocamento nos mancais das extremidades, para alinhar o fuso, ou no próprio mancal da castanha, aqui no centro da mesa. continua aqui, você vê que após o defeito do alinhamento do fuso, eu fixo a castanha no alinhamento da mesa, e vou verificar com sensibilidade do operador, do operador, para ele ver como fica, como vai estar o fuso. Eu estou deslocando a mesa, através de movimentos, movimentos da... Opa, repetiu. Eu acho que... Sérgio, tem uma pergunta aqui, os vídeos já passaram, tá? Oi? Peraí, peraí um pouquinho. É isso aí? Vamos ver. Olha, eu acho que já deu. Sérgio, posso fazer uma pergunta? Pode, pode sim, pode fazer. A pergunta, também para o Marcelo, qual que é o desvio admitido em relação a esse alinhamento? Esse desvio, esse desvio é o mesmo da, o mesmo da concentricidade do, do diâmetro onde vai o rolamento? É o mesmo, de 2 a 5 centésimos. Agora, quando você, quando você tem comprimentos muito grandes, você chega mais próximo de 5 centésimos. E comprimentos menores, você vai usar 2 centésimos. Comprimentos de fuso, né? É isso aí. Se eu entendi, o alinhamento, se eu percebo que o fuso está desalinhado, eu tenho que compensar esse alinhamento mexendo nos mancars de extremidade e ou na porta castanha, é isso mesmo? Isso, no porta castanha, que seria o mancal da castanha que fica no centro da mesa. Eu solto os parafusos e desvio ele um pouquinho para que eu ache o centro. É isso? E no mancal da castanha, após o ter feito o alinhamento, pera, pera, pera. Eu fixo a castanha. Para, para. Na verdade, o mancal, o mancal da castanha, o porta castanha, o porta castanha, quando você, você pode mexer com ele para um lado e para o outro, mas se você precisar deslocar ele para cima e para baixo, ou você calça ou você usina, passeia a face superior dele para que ele consiga, para que ele consiga movimentar ele para cima e para baixo. Percebeu? Ok. Vamos em frente. Então, agora, vou passar o final do... Ok. Eu acho que já deu. Já deu, né? Bom, pessoal, agora tem umas dicas. As dicas. A porca travou. A razão que pode acontecer da porca travar é por contaminantes na porca, quebra do recirculador, esferas alojadas em posições, em zonas mortas ou em posições erradas, né? Isso que pode, pode causar travamento da porca. Os contaminantes, eles podem, os contaminantes, o que ele provoca? Aumenta o atrito entre a esfera e o berço da esfera, provocando desgaste ou até quebra das esferas, onde ela trava. A quebra do circulador, às vezes, através de contaminantes, as esferas, as esferas destroem parte do circulador e ele quebra. Aí também trava a castanha. velocidades muito altas, acima do permitido também, podem causar o desgaste prematuro do recirculador até a quebra dele. As esferas alojadas em posições, em zona morta, elas não recirculam, então elas vão, elas vão, elas vão, elas vão deslizar, não vão rolar, vão deslizar e também travam com o tempo, porque deslizando, há um desgaste prematuro. ruído elevado, a precarga alta, se você coloca uma precarga alta no fuso, ele pode aumentar, ele aumenta a pressão das esferas contra o alojamento, então aumenta o ruído dele, porque elas recirculam, às vezes, até deslizando, então provoca aumento. A montagem não está correta. A montagem não está correta é você montar com desalinhamento, aí é uma montagem incorreta, ou as guias, por exemplo, podem estar também, as guias que você, sempre um fuso, ele montado, acompanhado de guias, então se as guias estiverem desalinhadas, também, também podem, podem causar problema no fuso, que daí aparecem cargas no sentido, no sentido radial da castanha, e a castanha, ela só consegue receber cargas axiais, só no sentido do fuso, no sentido radial, ela não pode receber carga. Característica da castanha, por exemplo, tem castanhas com recirculadores internos e recirculadores externos, as castanhas, então uma ou outra tem ruídos maior ou menor. Então, para a gente identificar um ruído elevado numa castanha, o que a gente verifica? Seria com a experiência trabalhando, a pessoa está trabalhando com a máquina, ela sabe que a castanha tem um ruído característico daquela montagem. E a pessoa que trabalha, ela percebe que aumentou o ruído, então ela pode identificar o ruído elevado. Desgaste é normal. Desgaste é normal, pode ocorrer por montagem não correta, como já citei, que causa até o ruído elevado. A lubrificação indevida. A lubrificação indevida é você usar o lubrificante errado, aí você não lubrifica, ela pode ter componentes no lubrificante que podem provocar desgaste nas esferas e no berço das esferas. E erro da especificação do fuso. Você vai especificar um fuso, você pode ter o erro na especificação dele. Ele é um fuso, depende da carga. O fuso, quando você olha no catálogo, a carga dele, ele tem a carga estática, a carga dinâmica. só que essa carga, não que ele pode receber essa carga em qualquer aplicação, é de acordo com o tipo de fixação da mancalização, de acordo com o comprimento de, com a, com a distância entre os apoios do fuso, a votação do fuso, e isso tudo faz parte da especificação do fuso. Então, se a pessoa especificar errado, pode acontecer isso. Operação grosseira. A pré-carga muito alta, que é a pré-load muito alta, a pré-carga muito alta, ela pode, eu já tive casos de, com a pré-carga muito alta, no deslocamento do fuso, ele deforma a esfera. Então, o que acontece? é tipo na zona até elástica da esfera. Ele deforma a esfera, então a esfera fica com, ela fica difícil de rolar, então ela desliza também. Então, desalinhamentos, concentricidade fora do padrão, desalinhamentos, isso aí também faz parte da especificação. Problemas com precisão. Os problemas com precisão, a gente tem que se preocupar com a precisão que a gente precisa nas condições de trabalho no fuso. A precisão e existem dois fatores no fuso. A precisão e a a precisão e a folga do fuso. Então, a precisão dele é dada pela variação do passo. Isso é dada em milímetros por 300 milímetros. Quer dizer, por exemplo, um décimo, por exemplo, um fuso da classe 7, por exemplo, ele tem, ele é 0,05 centésimos a cada 300 milímetros. E essa e essa variação é acumulativa. Folga excessiva, um fuso que tem aplicações com muita ciclagem, a folga excessiva ele fica batendo, batendo até destruir a castanha. Desgaste do fuso em área crítica é quando você tem um fuso, apesar de ele ter um comprimento bom, você sempre usa a maior carga num espaço pequeno do fuso. Então, ele vai ter um desgaste naquela área crítica e aí você não consegue, você perde o fuso porque você ajusta para aquela área e aí ele não vai até, fica trava na outra área ou você ajusta na outra área e ele fica com folga nessa área. Então, esse desgaste do fuso em área crítica chega ao ponto de perder o fuso. Lubrificação. Lubrificação. O mais comum na lubrificação do fuso é usar a graxa. É mais fácil, as castanhas já vêm com as graxeiras e duram mais tempo que eu olho. Não necessitam de filtros, sistemas de tubulações, sistemas de, às vezes, tambor ou sistema de lubrificação da máquina, não precisa de nada disso. Os contaminantes no ambiente é um grave problema inclusive com a graxa. Com a graxa qualquer, mesmo com graxa, sem graxa ou com óleo, o contaminante no ambiente é um problema grave. Quando você faz uma montagem no fuso como vocês viram na mesa anterior, ele não pode ficar exposto se tiver contaminante no ambiente. Então, você coloca proteções sanfonadas, tem que colocar proteção para que o contaminante não chegue até o fuso. O óleo é para velocidades altas ou médias e a graxa para velocidades médias altas também, ela serve também para altas. A gente tem que observar que tendo na aplicação carga e velocidade o lubrificante deve ser bem estudado. Então, o lubrificante é uma coisa que se a sua aplicação for comum, bem comum, a gente sabe pode usar gráfico. Se você for usar a aplicação com óleo, então é bom a gente conversar com a gente e a gente vai falar por que você está usando a aplicação com óleo? Ah, porque eu já tenho na máquina. Tá bom, não tem problema. Mas eu vou usar porque eu acho, então aí a gente pode orientar nesse sentido. Que óleo usar? Na dúvida é usar o mesmo lubrificante que os de rolamentos. Vocês veem aqui embaixo que tem o óleo sugerido, que é o Magno BD, BD68 da Castrol. Aí está falando que ele é um óleo de base mineral aditivado para aplicações de alta pressão, baixo coeficiente de atrito, consegue proteção contra corrosão e característica de manter a viscosidade em altas temperaturas de trabalho. Para aplicações corriqueiras, como eu falei no sul de esfera ou guia linear, onde o lubrificante escolhido seja a graxa, indicamos a graxa azul, a base de lítio, é facilmente encontrado no mercado brasileiro. Precisa dar uma orientação? A gente está aqui à disposição para dar uma orientação e às vezes até com uma visita na fábrica para ver a aplicação e a gente pode ajudar vocês. Tem uma pergunta do Geraldo que eu sei que é difícil responder porque depende de muitas variáveis, mas a pergunta dele é em condições normais, quanto tempo de utilização a um conjunto de castanha e fuso? Ou melhor, qual é a vida útil de um conjunto de castanha e fuso? Essa é a pergunta do Geraldo. Sei que é genérica porque teria que ter mais dados, mas qual a tua experiência? O que você pode responder sobre vida útil de fuso tem que ser um ano a vida mínima mínima de um fuso? Aplicações de muita ciclagem, ciclagem muito alta, 24 horas por dia, às vezes você pode ter uma, você vai ter uma vida de um ano, mas essa vida pode se estender muito mais para dois, três, cinco, dez anos e por isso que na hora da especificação é bom a gente, na hora da especificação a gente se preocupar bastante com o tipo de fuso, porque às vezes você tem uma ciclagem muito alta, você coloca um fuso com uma capacidade de carga um pouco maior que daí ele vai ser menos solicitado e também a gente tem que se preocupar muito o que ajuda muito na vida do fuso se ele estiver bem especificado é o alinhamento, quanto mais perfeito estiver o alinhamento maior será a vida útil do fuso. O alinhamento do fuso e das guias também, tem que estar muito bem alinhado. A lubrificação você manter sempre a lubrificação a gente pode até verificar de uma maneira tosca a gente sabe que, por exemplo você porque a periodicidade da lubrificação você faz com devido ao uso você vai percebendo você vai ver você numa parada de máquina você coloca a mão no fuso a lubrificação você só faz pela graxeira então você nota que o fuso sempre fica com uma lubrificação bem fininha então quando você passa a mão sobre ele numa máquina você vê que ele está seco então você olha está faltando lubrificação se você passa você sente que sua mão fica um pouquinho úmida com a graxa então é porque ele está lubrificado ainda você já respondeu uma pergunta do Geraldo que era se a lubrificação é direta no fuso ou na graxeira você já respondeu que deve ser feita na graxeira na graxeira você sabe que se você fizer se você fizer a lubrificação no fuso tem pessoas que chegam lá e ficam nambrecando o fuso vamos dizer o termo chulo todo o fuso deixa ele cheio de graxa ou bastante óleo o que acontece essa graxa não vai para dentro da castanha porque tem o tem o wiper dela ela joga tudo e vai deslocando aquilo vai vai se vai se formando uma um fator agregante da do contaminante então a lubrificação é sempre pela graxeira ó pessoal uma coisa que eu não falei na 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 parte do alinhamento do fuso é que depois que se terminou todo o alinhamento do fuso é bom você colocar um relógio comparador na ponta do fuso e verificar se tem movimentação no sentido longitudinal se tivermos movimentação nesse sentido a folga pode estar no rolamento então aí precisa verificar os mancais do rolamento então agradeço você Sérgio o Edilson eu tenho mais uma consideração aí a gente eu não falei né mas a gente faz a recuperação do fuso né vocês vocês podem mandar o fuso pra gente aqui a maioria dos fusos a gente consegue recuperar pela experiência que a gente tem a maioria dos fusos que chegam no nosso alinhamento aqui eles tem recuperação a gente faz um relatório da recuperação a gente dá uma garantia de três meses né mas ele a vida dele ele consegue uma vida de mais de cinquenta por cento quando a gente recupera mais de cinquenta por cento da vida normal né e a gente faz um faz um um relatório né da um relatório da situação do fuso pro cliente saber da posição do fuso dele nós usamos na nossa recuperação esferas calibradas e essas esferas pra gente ter certeza que elas são calibradas a gente importa do próprio fabricante do próprio fabricante as esferas que tem com variações de milésimos e décimos de milésimos né pra acertar pra calibrar a folga do fluxo muito bem obrigado até o Alex também está nos acompanhando aqui ele comentou que na fabricadeira ele já tem máquinas que há mais 10 anos estão funcionando com o mesmo fuso de esferas comprovando que você disse Sérgio fusos com uma boa manutenção tem vida útil longa mais uma vez obrigado Sérgio obrigado a todos os participantes